Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, diz o seguinte Agora, pois temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Maio, mês do lar, mês da família, é assim comemorado. Eu gostaria que não pensássemos nisso somente como mês comercial, já que domingo, hoje é quarta-feira, domingo, próximo, agora será o dia das mães, e muitos querem dar presentes. Mas eu quero falar a vocês de maneira diferente, não é o dar presente, porém, colocar Deus como centro da sua família. A quem você serve? Quem é aquele que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? A sua vida pessoal, o seu trabalho, o seu lazer, o que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida, meu irmão, minha irmã, crente em Jesus Cristo? Josué, diante de um momento difícil do povo, ele, como líder, como homem de Deus, ele faz um desafio, escolhei. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, digo a você, a quem você escolhe para dirigir a sua vida, a sua casa, a sua família? E eu quero finalizar essa reflexão, deixando conversar com você e com a sua família, um versículo do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não for o fundamento do seu lar, da sua vida, da sua família, tenha certeza, alguém será o fundamento. E esse alguém não será Deus. Coloque Deus no centro e viva uma vida plena. Você, a sua descendência, até quarta e até desta geração. Que Deus te abençoe. Bom dia.